Eu conheci o Miguel quando eu estava fazendo audição para a primeira versão dos Miseráveis, há muitos anos atrás. Eu fui visitar a minha professora de canto, que era a Vera do Cantimelo, que estava dando aula para ele. E ele olhou para mim e falou assim, eu fui com a tua cara, Vera, a aula de hoje é dela. Aí me viu e falou, faz uma audição para mim que eu quero que você passe. Não me conhecia. Aí eu cantei e ele falou, você vai passar, faz assim, faz assado, não sei o que. Passei o teste, que nada tinha a ver com ele. Ele tinha me assistido no teatro, fazendo Mamãe Não Pode Saber. E depois ele me chamou para fazer o Toma Lá da Cá, Boazena Lá de Pato Branco, daí. Desde então, aí sim, trabalhando com ele, ele se tornou um grande amigo, uma pessoa que de falar dele me emociona. E como profissional, ele é de uma destreza, ele é um gênio.